Que é Sombra de Morda O filme da saga da Terra-média Lá do Senhor dos Anéis Aquele pessoal que vai pro mato Sete homens juntos Que é tão jeito que é marrelo Bom, quem sabe o que eu acho disso né? Ai 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 Deixa eu encostar aqui direito O velhinho está chegando Bom, lá vou eu pagar mico Com um jogo que eu nunca joguei Que eu não sei jogar direito Vocês vão ver essa piada bonita De eu entrar na porra Ajuste a gama Até ver o símbolo do Guardião do Portão Negro Na área mais escura Se algum símbolo não estiver visível Tá, vamos lá no Instagram Tá bom, tá ali, tô vendo Assim tá demais Aí assim, não sei Eu jogo longe da TV pra caramba Caramba Ajuste a gama Ajuste a gama Ajuste a gama Modo Aventura Inicia Aventura, Terra-média, Sombra de Mordor Sim, Modo Aventura Na terra de Mordor Onde a sombra se deita Aqui, nas encostas da Montanha da Perdição O Senhor do Escuro Sauron Foi derrotado pela última aliança entre homens e elfos Aqui, por 2.500 anos Os Guardiões de Gondor mantiveram vigília Protegendo contra uma ameaça sem nome A qual já tinham esquecido totalmente Enquanto a força de Gondor venecia O poder e a malícia de Sauron cresciam na escuridão Ele, então, retornou a Mordor Sombras e chamas caíram sobre Fortaleza E nenhum imortal Pode interpor seu caminho Isso porque ninguém me deu a ponto 40 E o ponto 50 pra me dar na testa do Modo Eu acabava lá com essa graça Eu não posso gostar desse jogo Porque vai sair outro E se ele sair E eu gostasse, o princípio eu vou querer comprar E já são 5 jogos Vão passar a ser 5 jogos no final do ano Perfeito Pra matar galinhas Eu não ia querer te machucar Vai precisar de muito mais que isso Oh! Tirrael, o grande matador de galinhas Vem Vamos Mostra ao seu pai o que sabe Tirrael era o filho dele Vai ter que bater mais forte se quiser vencer seu pai Forte agora? Defenda-se, filho Você tem que bloquear Não se esqueça de tentar acertar Fique alerta, Tirrael Seu inimigo nem sempre vai ser o que parece Calma, filho Ainda não é um soldado Vou arrancar-se, meu filho Tirrael! Estou bem Fazendo em frente, Tirrael Que gosta mesmo Vai embora Você vai sentir o gosto da minha lâmina? Tirrael! Lembre-se do treinamento! Fica atrás dele! Não deixe ele te... Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Eu estou morto. Você foi banido da morte. Eu estou morto. Fala ao picote. Fala ao picote. Você falou com meu pai? Seu pai não é meu amigo. E não mudou nada. Ele continua muito teimoso. Vamos mesmo assim. Jirrael não vai vir de boa vontade. Tem que haver uma vida melhor do que essa. Agora não. Em breve. Depois que a gente morrer... Estou cansada de me esconder aqui, Italian. Não. Temos que nos esconder ou morreremos. Vem. Devíamos ter partido quando tivemos a chance. Fique aqui. Eu vou abrir caminho. Eles são muitos. Furtividade em meu municotof. A gente devia estar na batalha. Não precisa. A gente devia estar na batalha. A gente devia estar na batalha. A gente devia estar na batalha. Eu me devia estar na batalha. Abaixe sua espada, guardião. Deu merda. Não, não. Um homem negro pode viver! Você é isso! Viva em nós! Ele vai viver! Credo violento esse jogo! Pode ver uma coisa! Não! 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 Eu estou aqui! Não! 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 Você está! Você está! Logo estaremos juntos, meu amor! Logo! Para sempre! Não! Eu não vou sair. É que você entende essa coisa! Não! Eu estou aqui! Verte para mim, senhor dos elfos. Ministro! Acho que alguma coisa deu errado o sacrifício aí. Não sei porque o cara ficou, não é? Que lugar é esse? Veja por si próprio. Aquele ali é o Gasparzinho, já está na camarada. Agora acredita em mim, guardião? O que aconteceu comigo? Você foi banido da morte. E agora a vaga é a deriva entre os mundos da luz e das trevas. Uma maldição nos une no coração de Arda. Se o que diz é verdade, então como quebramos a maldição? Descobrimos o responsável por isso. O Mão Negra de Sauron. O Mão Negra. O Mão Negra. O Mão Negra. O Mão Negra. A edição Jumbo do Árgânia. Isso parece familiar. Talion matou um nobre, Iorath. A vida dele agora pertence a Gondor. Pai, se você entregar meu amor, irei jurar que matei o Lorde Asgol quando ele me atacou. Nós dois iremos sacrificar nossas vidas pro Gondor. Espera aí, só um minutinho galera, vai ver se eu observo se o Chris voltou aqui. Não. Só um minutinho. Um minutinho galera que me mandaram um convite aqui, deixa eu só ver uma coisa. Desce, 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 desce. Não, 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 não. Espera aí, não participa não. Eu vou convidar. Eu estou transmitindo. Vem você pro meu grupo. Novas missões. Novas missões. Olha o Thiago aí. Fale, Thiago Punisher. Beleza, aumenta só um pouquinho teu volume que está baixo, irmão. Melhor um pouco. O que é pra fazer aqui, gente? Pelo amor de Deus. É isso. Oh, oh. Gostoso. Então, nós esquecemos um de tu em Narcoste, é? Erro moleza de corrigir. Tá um pouco baixo ainda, mas... Pera aí, deixa... Ah, pera aí, pera aí, pera aí. Fala aí. Acho que agora está melhor. É meu fone, cara. Tá, pra mim está no máximo. Não, não, é meu fone, é meu fone. Ah, beleza. Olha, eu baixei lá o Marvel Heroes Omega. Vai comprar o Punisher lá, é aqui. Vinto aquela unhazinha rosa lá. É, carinho. Nossa, você ganha muito pouco. Eu só joguei só um comecinho, só o prólogo ali. Eu já esperava que você... ensinava os macetinhos do jogo. Você vai sofrer por tudo o que fez. Eu já estou jogando. Eu estou jogando sobra de mordo, fazendo transmissão aqui. Volte até ele. O que você sabe sobre a mão negra de Sauron? O que você sabe sobre a mão negra de Sauron? O que você sabe sobre a mão negra de Sauron? O que você sabe sobre a mão negra de Sauron? O que você sabe sobre a mão negra? O que você sabe sobre a mão negra de Sauron? O que você sabe sobre a mão negra de Sauron? O que você sabe sobre a mão negra de Sauron? O que você sabe sobre a mão negra de Sauron? O que você sabe sobre a mão negra de Sauron? só um minutinho. PES não, o PES foi forte, né? Aí não dá pra me ler porque tem um bate-papo bem na frente. Colocou em cima do texto. É, porque eu não sabia que ali ia estar o texto, né? É, mas não tem não. É só PES mesmo, e vai ser PES e pronto. Olha ali, 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 oh! Destroi! Precisa mais que o Espectro pra me queimar o rabo. Tô ficando cheio de Udum. Nunca tem grog nenhum aqui. Fico ouvindo que nós mas ainda tamo preso aqui. Mano, se esses caras vão ficar falando errado assim, esse jogo todo vai me dar um nervoso. Nós vai, nós vem, nós fumo. Da hora, esse escravo. Eles vão ficar nós vai, nós vem, nós fumo. Eu vou matar esses escravos. Acabou o que você tá falando, tem. Nós vai. Fodeu. Tudo só de raiva. Como é que é o papo? Tem que matar 10 pro ativamente? Tem um chalezinho aí pra completar. Matar 10, provavelmente, vai aumentando. Ali vai dificultando ainda. É, mas cadê os caras? Mosef, eu disse que aqui é bom pra vir com espada ou machado novo. E aí, que desgraçados rancos. Nada de ficar me olhando. Obrigado, guardião. Não vai dar tempo porque eu não comecei a missão logo. Ouvi a tal criatura de que avisaram a gente farejando aí de novo. Mas já se foi. Mas eu vou tentar assim mesmo. Não. Não pare de lutar, guardião. Boa. Não vou ter que mais olhar na tua cara feia. Não vai ter que mais olhar na tua cara feia. Isso não foi considerado furtivo, né? Isso foi Com emoção No último segundo Aí, mano, o Guteró é o flap, entendeu? Só flap Conclua todas as missões secundárias para ganhar Miriam Eu não sei quem é a Miriam, mas tudo bem Consiga bastante e você poderá comprar a sua habilidade poderosamente devastadora para a sua adaga Nossa, tá bom Falada não, mano, fica calada aí, vai Tô cheirando coisa Você tá morto, traidor Um corpo De face Tchau, Pati Alvo localizado em missão principal, cadê o cara? Caraca, três Não, o Min tá no matinho Apenas o vento, acho Uruk morto Já contaminou Já tô falando que nem eles mesmo Otário Maluco, o que que é isso? Tô regastando talento aqui Cansei de procurar Ensinar uma parada Eu jogo Assassin's Creed Eu sou sinistro no mato E o cozinheiro anda servindo só sopa de aranha por quê? Ouvi que mandaram ele a tornar carne de escravo Tô ouvindo coisa Volta ao trabalho e para de conversa Já tô vivo faz mais tempo que todo mundo por aqui Porra, quanto eu tô ouvindo desse tempo aqui? Eu vou receber uma promoção Isso é porque os chefes tão muito enredados em se visitar Pra reparar no nada que tem tu Se eles te ouvem tacarelando assim Venha atrás de tu em vez dele Deixa vir Vou mandar ele sair da frente E me deixar acabar com esse pedaço de Shrak Se estudo pode se encolher Eu tenho medo de nada Pra mim, nós tá treinando, é demais? Tu falou certo Isso é bem perda de tempo Cala a boca, idiotas! Treinar deixa dar forte Esse pele rosa é maru Hahahaha Seis homens é tão fraco Eles dizem que o quartião é... Você tem suficiente pra comprar um aprimoramento Pressione RT nesse menu Permitirá que você veja novos atributos Gaste XP pra obter os pontos de habilidade E desbloquear novas habilidades poderosas Ah, eu pudei! Desenvolva atrocinha e lutas de poder ganha Pudei! Quanto mais rapidez Desbloquear novos níveis de habilidade Tá bom Execução Quando seu combo estiver carregado Pressione Y mais B Para executar o alvo Caraca! Gostei disso Comprar habilidade Gastar um ponto de habilidade para desbloquear Pressione A Quantos pontos de habilidade eu tenho? Dois Beleza Impacto Inimigo Que forem contra-atacados Serão jogados para trás Atordoando Ou derrubando Ah, legal! Guardião Nicleção Aérea Isso aqui era importante Eu já tinha repetido isso aqui antes Miriam Era usar armas Tá 100 milhão Vida máxima Claro que eu vou aumentar meu leaf 60 Eu não sei não Não tenho runa ainda Mas vambora Se é mágica de espectro Melhor nós ficarmos forte e esperto Eu já tenho um monte de... Ah, tem um arco ali Ah, tem um arco ali Ah, tem um doido Seu permissinho patético Já era! Termina minha Agora! Obter informação Você pode descobrir as fraquezas do capitão obtendo informação Capitão é esse Sim Já é conhecido Ah, já sei, então não adianta nada, né Não, 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 não Não me arme! Olha as mãos dele! Você vai... É doendo um robot! Quebra os braços! Guardião! Você achou que podia me pegar de surpresa, não é? Mas o jogo virou, certo? É meu! Tchau! 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 Fala, Fala! Ai, pô! Tô matando o cara, tu nos defende, cabeção! Estava esperando por isso? Verme humano! Vou fazer você chorar como uma criança. Implorando misericórdia. Fraco do Shrak. Não fica parado. Se livra dele. Você não tem chance. Sou muito mais esperto. Cura, cura, cura. Cura, cura. Caraca, morri. Você morre fácil. Nem é divertido. Amentei o poder duro. Assim não foi legal. Isso foi esquisito. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. O que são essas torres de prata? São luzes para nos guiar na terra das sombras caso todas as outras luzes falhem. Pálidos reflexos da luz de duas árvores e lembranças de um reino perdido. O que é isso? Ai, 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 ai... Que homem está aí, galera? Amém. Galera, segura só um minutinho, eu volto em 3 minutos no máximo, é só resolver uma emergência, já volto. Amém. 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 Adivinha quem voltou? Resolvido a bronca, vamos lá. Vamos lá que eu vou tentar passar de novo a todos os bandidos lá que estavam ali. Os raros de força avançada vão passar os dois barril. E agora, quem está aqui? Eu mato você. Humano nojento. Até que enfim te alcancei. A caçada por Mordor acabou. Você... Você não escapa. Cedo ou tarde, você vai me implorar pra morrer. Quantos vão vir atrás de mim, gente? Tá bom, vambora, vem. Eu vou agancar a sua cabeça. Muito legal. Ele não tem estima que tinha no outro. Te pegamos agora! Te pegamos agora! Escolar com ele no chão. Quero apoiar a f***. Vamos. Dá aí, ó. Eu vou sair de cacete. Ele vai ficar me perseguindo agora pelo mapa inteiro esse verme. Eu vou sair de cacete... Eu vou sair de cacete. Ele vai ficar um armado, a f***. Ele vai ficar você. Eu vou sair de cacete. Ele vai eu sair de cacete. Eu vou sair de cacete. Ele vai dar para ver o caminho. Não, mais calvo nada, vamos embora só para porrada, já morri três, duas vezes aqui. E aqui estou, já posso dizer isso. Sangra, pede piedade. Enfim, estou livre. Obrigado. O Marreto é que devia estar no comando. Ele é o mais assustador dos capitãos negros. Agora você é um cara morto. Dolo é melhor que um animal. O Guavião se amarrou. Queremos assustar a construção dele. Não deixe ele entrar na tua cabeça. Fica firme e luta. Não deixe ele entrar na tua cabeça. Essa coisa foi um prazer na minha cabeça. Não deixe ele entrar na sua cabeça, mas nunca vejo nada. Esse Zurk tem que aprender a mandar. As coisas andam muito corrida no escalão alto esses dias. Só penso se tem a ver com o nunca morto. E o que é que eu estou estando no jardim? O que é que eu estou trazendo? A água que os órteses juntaram para a gente está cheio de lama e ratos fortes. A água que os órteses juntaram para a gente está cheio de lama e ratos fortes. Vamos morrer, bem-vindo, ou não? É verdade, mas tudo mais temos pra beber. Eu devia pregar seus pés no chão! Você! Mais carne pra mim, é? Vou fazer vocês gritarem! Não! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Eu estou acá novamente, só foi resolver uma bronca ali, e uma dica que dou pra vocês. Nunca façam pra uma pessoa algo que você pode ensiná-la. Isso é muito importante na vida. Olha aí. Opa, Ricardo, ela tá vendo alguma coisa, mandaram um monte de coisa pra mim, não sei o que é, o que é isso aqui, uma caneca, olha uma caneca do Goku, não, cabuleiro dos Zodíacos, vamos, beleza, vai seguir o rumo, Fala, argentino, tranquilo, rapaz, esse troço de matar gente aqui em Mordor não é fácil não, rapaz, né, mas tô enrolado aqui, tem muito orc maldoso na parada aqui, Não, ali tem muito orc mal, não quero orc mal, os orc mal tão correndo atrás de mim, já morri pro, eu acho que eu morri pro mesmo duas vezes, Quem luta bem na batalha leva a carne fresca pra festejar do que voltar pro acampamento É, eu já vi, já vi O problema é que eu tava indo bem, eu tava matando todo mundo na boa, na maquiota, aí eu entrei numa de atacar uma barraca, quando ataquei a barraca tinha um monte deles dentro Eu até matei, até matei os caras da barraca, mas ó, de novo, um, dois, três, quatro, tudo perto ali O arco não serve de nada Achei que nós tava indo caçar, e agora de repente me dão ordem de levar mais sofrimento Faz certo que nós, e mandaram a minha parte Fala, que bicho Para Fala, que bicho Fala 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 Aqui na minha, quietinho, eles vão dar mole que eu sei que vão pelo menos um samba só de chegar perto, ou não né, um é manco, tá com o chão lá, outro pra ir pra barraca, bora fio. Era bem isso que eu queria não, mas já foi né. Eu achei da hora nesse jogo aí, pô, foi a... O modo combate, ele é muito mágico, e quando você corta tipo assim, arranca o braço de um personagem, arranca uma perna, mostra a expressão facial de sofrimento do Orca. Eles não podem andar de um em um não, eles tem que andar sempre de três em três né. Se liga que aquelas três caveiras são mestres né, tá ligado. Eu já sei, já sei, já vi, já vi, já identifiquei os três. Tô ouvindo coisa. Se ainda quer briga, eu te quebro logo. É bom, não sei se tu começou a jogar hoje, foi ele? Foi, comecei a jogar agora, tô transmissão da hora. Pronto, vê só, esse, esse, eles têm, eles têm, como é que chama... Eles têm um ponto vulnerável, tem uns tem medo de, é tipo um cachorro que tem, uns tem medo de abelha, tem uns pontos que deixa ele mais fraco quando ele tem medo, tem outros pontos que atiça ele. Pra ele ficar com mais ódio ainda. Pra ele ficar mais forte ainda. Aí é foda pra matar ele. O chato é que toda vez que tu mata alguém em patrulha, alguma coisa assim, aparece três. Parece três. O nosso não dá pra perto e a quina no perto vai virar tudo um necessito só. Não escutei alguma coisa lá. Não escutei alguma coisa lá. Não escutei alguma coisa lá. Tá desconfiado aí. É, o Y não é pra chamar? Acho que eram ratos. Ele faz tipo alguma coisa pra chamar atenção. Não me lembro não. Eu joguei esse jogo, foi... Eu peguei esse jogo em que? Fevereiro, Março. Março, abriu alguma coisa assim. Eu vi, eu vi ali, eu vi ali. No ano passado. Ó. Y. Contra-ataque. Rolar. Correr. Interagir. Furtividade. Ah, tá. Ah, tá. Segurando a furtividade. Apenas o vento, acho. Eu vou ficar falando contigo aqui, mas vou ficar revezando ali na cozinha. Tô fazendo um almoço ali pra você. Porque minha namorada tava aqui e saiu agora. Eu volto rapidinho. Tá, vai lá, vai lá. Tá, vai lá. Melhor jeito de caçar Karagor. É de longe. Com um marqueiro e uma boa balestra. Se tudo que tu tem é uma balestra. Torce pra tu matar eles antes que cheguem perto. Acho que alguém se mexeu. Atraiu o cara que tava mais longe. Veja o guardião. Atraiu! 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 Vem falar nóis! Tu vai falar tudo o que eu quero. Dizem que tu não ouvi nada Até que tem uma lâmina abrindo tua garganta Então fica de ouvido atento Que o ataque pode ser em tu agora mesmo e tu nem vai notar Essas ultimas mortes nem foi sangrento Seu Shrack imundo Sinto o cheiro É lá o Tark Pega ele Eu e você Você é me Eu te amo Coração Eu vou te amar Eu não tenho Eu não tenho Eu vou te amar Eu vou te amar Eu vou te amar Como é que mata aranha? Tem um negócio diário aí, sei lá, umas missõezinhas aí, mate tantos ratos, tantos aranhas, e os bichos no céu também, pra matar. Tomara que os capitão tem um plano de como parar esse Tark. Eu não enxergo direto não, pô. No início eu também precisava que qualquer coisa ele ia me ver, mas depois você vai se ligando que eles são meio... meio de Simon. Pô, esse barulho todo ele disse que foi positivo. Não deve ser! Eu quero informação! Peraí, vai passando por cima, vai ver se... não, não, vai passando por cima, vê se tem algum com uma linha. Alguma linha ligando com o outro. Bota em cima da caveira, da caveirinha, pega logo a informação dele. Mas já tá aberto. Não, não, mas tu pega a informação dele, pô, vê o medo que ele tem das coisas, a fraqueza dele. Não pega, não há... Pega não. Aí você não tá mais. Tem que pegar bem... Depois tu vai... Tu vai ganhar uma habilidade pra ameaçar. É... Jura de morte, parece. Conforme tu vai jogando aí, vai aparecer missões pra tu matar caras que me mataram também. Ele, ele... Só não dá pra rogar com operativo, mas... Que dá pra ver os pontos onde você morreu, seu amigo foi morto, aí você pode ir lá vingar. Deve ter conquista pra isso. O God é monumento que fica ao inato, é monumento ao poder do Zuruk. Não esquece quem é o mestre! O 2 é... Mês que vem, dia 22. Perca a sua mente! Perca a sua mente! Ó que também é, gente! Fala pro argentino colocar o áudio dele no grupo. Tamo pedindo pra tu colocar o áudio no grupo. Colocou? Já incluí, só que eu me mutei. Mutei assim, o áudio... Do... 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 Ajeitasse o analogico da linha. Ah, não, não, tu comprou um controle novo. Não, mas ajeitei. Voltei lá, fui lá e o cara trocou a peça de novo. Eu estou jogando com ele. Ah, tu não está vendo o jogo. Não, eu estou vendo. Tu está vendo? Ah, então o Owen saiu. Ou então o troço não mudou. Não mudou ali para quem está assistindo. Eu estou com o meu preto. Nossa, aqui aquilo lá, 5. Conforme tu vai... mas tu dá conta com ele. Tu vai ganhar uma habilidade que tu pula por cima do Orc. Aí ele fica todo. Aí tu dá uma sequência nas costas dele. Depois tu bota a mão na cabeça e estoura. Tira essa visão, pô. A visão é... da fé pra cá. Aí não. Aí não. Eu tenho que enfrentar, cara. Felipe, tu vai... tem hora que tu realmente vai ser obrigatório. Eu tenho que enfrentar uma multidão de gente mesmo. Eu tenho que enfrentar uma multidão de gente mesmo. Você não pega, cara. Arranca pedaço. Eu achei muito da hora no Orc. Não vai ganhar uma função para montar em cima do bicho aí, bem rápido. Tava jogando isso, foi mandando, também devia levar, o bicho teve uma guerra da porra, ele se encontrou com 5 mestres, de uma vez só, mas sabe o que foi isso? Foi deixando pra lá, não foi indo matar o mestre, não foi indo matar, aí deixou acumulado, o que que acontece? De repente aí, tu vai atrás de um mestre, tu acaba encontrando outro, quando tu tá lá na batalha aparece mais outro, ele te ameaça, depois aparece mais outro, e daqui a pouco vira um a fundo, daqui a pouco tem uns 3, 4, 5 mestres para enfrentar, fora uns 12 a 15 soldados em cima de tudo. É isso que me fez. Eu vejo você! Ah, foi o que me aconteceu, quando eu entrei na barraca apareceram 2 mestres, mais uns 4 ou 5 caras, aí eu falei porra, mas assim... Brog, o gêmeo, ai meu deus, coitado, nasceu feio, nasceu em dobro. E foi, tranquilo. Espera que só ver se a madame já resolveu os problemas dela. Beleza. . Tem que ensinar algumas coisas de Word pra minha mulher, não vai ter jeito não. Quando tu entrar, Vilma, eu tô aqui com o sargento, pra tu entrar com pantufa aí. Obrigado, coração. Tô morrendo, só que eu não me nada, nada hoje o dia inteiro, nada. Deitar ali, arrumar a casa, apartamento aqui. De repente a namorada chegou, quando eu tava fazendo, você começa a fazer o almoço. Saiu agora, aí agora eu tô fazendo agora o almoço. Vai ficar pronto daqui a 11 horas, mais ou menos. Dá uns 25 minutos, vejo. Quando a pessoa anda fazer o foco. Começa a bater sem medo de ser feliz. Chama uns três pra briga, quatro e vai metendo porrada. Onde fica aquela árvore. Ficam aqueles soldados, aqueles capitães, coisa do tipo. Que tu bota a mão pra se informar. Mas lá na frente do jogo, tu vai abrir tipo um... Tipo um pedestal, onde eles vão ficar em cima. Lá em cima vai ficar os mais fortes ainda. Quando tu botar... Pra descobrir informação e aparecer um tracinho branco. Ligando com algum deles. Aí tem informação importante. Se eu não me engano, quando é vermelho ligado. O outro é que eles tem rixa. Briga. Aí tu pode... É... Depois tu vai ganhar uma função. Que tu pode utilizar essa função. Pra botar ele como aliado. Aí ele fica como se fosse infiltrado. Pega um sargento general, sei lá. Tu pega ele e botar ele como aliado. Aí quando eles se encontrarem. Aí tu pode utilizar o cara que tá infiltrado. Pra atacar ele e tu atacar junto ao mesmo tempo. Uhum. Uhum. Vai ficando mais da hora. Esse jogo é muito da hora. E pra quem gosta desse mundo aí. Desse outro né. Isso aí me lembra... Essas torres. Sobe na torre. Já subi isso nas torres? Não, vou subir agora. Não, vou subir agora. É feita essa Seas Creed. Você sobe na torre, aí libera hoje. Pensei que isso aqui era igual o outro. Que tu pega o cara... Ou que vai sair. Tu pega o cara e domina ele pra você. Depois tu vai ganhar essa habilidade. De... De ele ficar teu aliado. E esses caras que tu... Tu matou aí ó. Que tão no chão. Vão responder ser removados. Depois. Tu vai ganhar um monte de... De habilidade pra matar. Cada um da hora. Pô. O jogo vai ficando mais massa ainda matar. Olha que legal. Não. Fica pertinho. Pertinho dos braseiros. Você escudo lá. Você escudo lá. Só vai matar esse do meio. Só vai matar esse do meio. Depois tu acertou. Eu vou fazer assim. Caraca. Matou todo mundo. Não. Matou. Eu gostei da movimentação do personagem. Do modo claro. O que ele explica. Fica uma telinha do lado direito. Mostrando a... As coisas. Tá ligado? Que você... Como você aplica. O que é que vai influenciar. É. Tenho. Vi. Eu botei ali já algumas coisas. Eu tô soadinho. Já botei runas. Já abri espaço pra runas. Engraçado. É. Os áudios. Os comentários dele. É. É muito engraçado. Tem um comentário que ele diz que se comer a perna do humano. Eles ficam mais rápidos. Se comer não sei o que do humano. Fica. Ó. Eu terminei zerar o jogo. E ainda continuava escutando fala nova. Tem muita fala velho nesse jogo. O Zuruks. Tem que fazer o que aqui? Subir até lá em cima. É. Aham. Ele vai bater aí bem no meio. Bater com o... Pelo menos. Eu vejo agora os tabuos aqui como o Ifild. Estas pedras são fragmentos de um passado quase esquecido. Eu amo daquele bichinho que ficava falando meu precioso. Smeagol. 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 Vai se encontrar com ele aí. Voa? Eu passo nele. É. Não, mas ele vai ser aliado teu. Tacanagem. Queria matar ele. Ele vai ser aliado. É. Mas tá bem longe. Esse jogo é bem... Se você ficar querendo fazer muita coisa nele. Realmente ele é bem... Ele é bem rico. Só não achei tão, tão... Assim como o Assassin's Creed. Tipo, o Assassin's Creed eu tenho muita coisa pra fazer. Esse aí chega quase lá. Mas também tem muita coisa. É o próprio life. É. A gente vai pular do nosso ator. A gente vai pular do nosso ator. Tem umas plantas. Tem várias plantinhas. Tem várias plantinhas pra você colher aí. Ó o... É, mano. Diz que o console dele tá dando... Deixa eu dizer aqui. Tô nem aí. Seja o que for. Pode ir se ferrar. Seja o que for. É. Erro. 102. O console dele. Vai ter uma boa promoção. E pode escolher a melhor cara que pegue embora. Eu disse não eu vou levar pra um... Pra um autorizado. Isso aí. Não tem autorizado não. Você tem que ligar pra Microsoft e eles vão pedir pra você enviar. Não tem tipo assim autorizado na sua cidade. Você vai lá e leva não. Você vai mandar pra Microsoft e vão mandar pro local. Eles vão lá e ajeitam. O seu console e manda de volta em 10. Parece que é 10 dias. Paga uma taxa de 130. Alguma coisa assim. Ninguém tem que ir lá. Ele tem o... O que você tá dando aí pra galera? Tu... Tu tá vendo a cabecinha dele? Tem duas caveirinhas no outro. Deve ser isso né? Volta. Volta sim a tela de si. Volta. Depois tu volta lá. Não deu. Não deu. Não deu. Não deu. Não deu. É só da pôr. Pause. Eu acho que é pause o Select. Sei lá. Não é pra tu ver. Você vai ver que em cima da cabeça tem duas caveirinhas. Se não me engano ele tem rixa. Porque ai eles vão ir querendo te matar. Querendo tomar o lugar. Olha aquilo. Olha ali. Olha ali. Dois caveirinhas. Do lado direito esse que é amarelinha. Tem o que ter uma mão. O punho. Do lado esquerdo, eu tenho um papo, tá? Onde tá em cima ali que tem o troço? É. É o Gord, domina... Não, esses caras aqui eu já sei quem é, eles tão marcados no mapa. Não, mas tô dizendo assim ó, a caveirinha em cima da cabeça dele. Esse cara aqui ó, esse cara aqui não, é o Brog não, cadê o cara que me matou? Sumiu o cara que me matou. É esse cara que foi o cara que me matou. Engraçado que o cara que me matou tinha ficado com o nível 9. Ele tava aqui por cima. Será que foi essa atualização que ele disse que pode ter ferrado o HD dele? Não, não é nada de HD. Ela deu erro, ele tem... procura no Windows Club ou no Xbox Power que tem. Os caras botaram um tutorial de como resolver o problema. Linux Club ou no Xbox Power. To entre os stills e no Xbox Power que tem. O computador aguenta ficar com essa visão o tempo todo. Eu prefiro. Eu prefiro. Toda visão que me dá mais forma tal pra mim é mais investida. Anda logo. Ah, morre. O que foi isso? Você verá como lutam, Homem Verme. Deixamos escapar um verme insignificante como você. Mas logo vamos resolver isso. O que foi isso? 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 Não tem problema, esse cara já bultou. Targa isso aí. Morre de? Não, matei. Vou te destruir, Stark. Ah droga, ah droga. Ele tá ensinando. Bota no meio, no meio, não! Bota no meio, no meio! Rasta pro meio, rasta pro meio, rasta pro meio! Rasta pro meio, aperta aí! Essa oportunidade tu tem de se defender em... Esbora. Ah viu. Era pro meio. Continua batendo. Se der pra pegar informação daí tu pega. Vê se... Vê se tu pega de um... Não pega dos preto não, pega dos que tu já tem. Vê se ele tem informação de algum. É, dos que tu já tem de bloqueado. E se ele dá informação aí ó. Ele vai dar informação de medo. E se ele tem medo ali ó. Fica terrorizado quando vê... Ah, vê gente. Não, não é cachorro. Não, esse cachorro é o do meio. Quando vê grau, bicho. Medo de mosca mongal. E como é que eu vou arranjar uma mosca? Pra matar esse cara? Essas moscas ficam um casulo. Pendurado na parede. Aí tu bota aquela visão. Se tu ver o casulo tu dá um tiro. Aí as vezes eles tão andando perto de... Tão andando perto de... Tão andando perto de... Tchau mano! Isso aqui é pra pegar né? Morrerá. Como viveu? É, pra pegar. Ele usa aquela martelinha. Foja o anel. Pra pegar. Procura hack. Ele tá dizendo que não achou, não achou. Ele deve ter procurado, sabe né? É que o cara procura com vontade. É, isso aí. Eu também não vou fazer o favor. Vou fazer a... De procurar por ele não. Isso aí é... Hoje. O que procurou até é de ontem. Ele tá pensando que se a matéria saiu hoje, foi ontem. Ah, não procurei mais não. Ah, como é que eu vou achar? Ah, tem que vir aqui pegar flecha toda hora, né? Se eu não me engano. Se eu não me engano, se que eu me lembro, tu pode recolher as flechas também. Se que tu aplica neles. Pode ir lá pegar o cadáver. Porra. 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 Os Mesh que são... Eles são... Eles... Figuram flechada. Mesmo se tu der na cabeça dele, ele aguenta. Tá todo... Tudo equipado. Tem uns que não deixa tu pular por cima dele. Não. 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 Ah, tem que matar com um tiro na cabeça. Ah, Katsu. Ah, Katsu. Ninguém tinha me falado. Ninguém tinha me falado. Só tava escrito ali, eu não li. Só tava escrito ali, eu não li. Como é que... Regenera a vida nesse jogo, hein? Só ficar parado, né? Só não ficar morrendo que você regenera. Não dá na cabeça, não dá no peito mesmo que é mais rápido. O problema é que eu tenho que matar com um tiro na cabeça. Mate todos os arqueiros. Tem... 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 Missão ali. Tô vendo agora. Cris e um... Tá Cris e Homer. Hype. 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 Tô sentindo. Pronto. Acabou. Cris eba. Acabou. Ah, Homer. E aí? Agora que eu vi vocês aí, Matheus, grande Matheus, grande geis ou assoviador. Esse geis é sinistro, ele chega perto de você e começa a assoviar. Dá até medo. No jogo? Não, é o Matheus que faz no microfone. Ele chega pertinho de você e começa a assoviar, desgraçado. Só para dar medo. Deixa ele com medo. Vamos lá, vamos lá. Cadê ele? Vambora que tem que matar mais gente. Tanto medo no Hork, que ele largou o machado no chão. Devolvi para ele enterrando bem nas costas. Covarde sem vergonha merece morte sem gol. Só não me lembro para que servem essas ervas. É, recupera a tua vida mais rápido. Olha lá. Cara, eu estou num hype da porra para pegar esse jogo. E é 22 do mês que vem. Não precisa de vida mais difícil. Eu vou madrugar. Batei lá no shopping. Agora, agora é sacanagem, né? São os três tipos de limite. Deixa eu olhar. Olha lá de novo. Olha lá de novo. Parece que eu vou romper o erro de achar que está morto. Vou arrancar seu coração para ter certeza. A dublagem. Eu adorei a dublagem aqui. É assim. Está muito da hora a dublagem. Você vai gerar nunca! Mano, a encarnação acelou, sou gladiador romano, mas você não vai me matar assim não, ó. Você é meu! Você é meu, ontem eu passei um chica, não vou passar vocês, é ruim, hein? Aí já pega a informação de um desse grandão aí. Ah, lá, aí tem força, ódio de dor, é. Pode ser agarrado mesmo que não esteja com poucos pontos de vida. Quem é esse? O guicho pensador, tá lá na casa do cacete. Se eu não me engano tem um daqueles lá, que se abriu lá, o chefe, que tá com a cabeça piscando ali. Se eu não me engano ele tá com um Risha já, já tá com alguém. Risha ou ameaça de morte por outro mestre. Por outro Orc. Aí tu pode interferir. E lá atrás dele interferir. É, deixa eles lá, deixa eles lá. Vou passar esse Orc aqui pra ele. Eu vou passar agora no mês de agosto. Dia 22 de agosto vai ser lançado. O Shadow of War Sombras da Guerra. Aí tem edição limitada. Tem um normal. E tem um Shadow of War Gold Edition. Provavelmente um vai ser tipo uns 180, 200 reais. Outro vai ser 200 e alguma coisa. Outro vai ser 300 e vai embora. Esse Shadow of War Gold Edition. Montar em Karagor. Que isso? Ah, olha! A habilidade de montar no cavalinho Orc. Não sei se isso vai ser útil agora não. Tem uns que tem medo dele. Tu faz assim. Aí quando tu vê que o cara tem medo dele, tu pega esse bicho, monta nele e vai atrás dele. Quando ele vê lá ele sai correndo. Aí tu pega o cachorro e morde ele. Aí facilita. Dois e o seu disparo elfico. Ah, aqui a quantidade de flecha né. O engraçado desse site. É que ele bota assim. Shadow of War edição limitada. Expectativa normal. Shadow of War edição simples. Expectativa alta. E o Shadow of War Gold Edition. Expectativa alta. Ninguém tá com expectativa normal do edição limitada. Defender alta. Pronto. Ninguém tem medo. Não tolho. Ele Nolan não para. Temuksia. A sac da mais poseraka. Deslinde alta. O item de certeza lê. Tem �-te-ze. Weightfunks. Ninguém tá com isrey. Acrópole da bicicleta. Joséolin! Háaram... Logo da bicicleta nada. Fazänn Moreover Marca aí, Cris, para a gente jogar um Warden no Gears, de novo. O Gears cai bem. Aí, 19 de agosto, Argentina, a gente vai fazer uma maratona. Serão 12 horas de jogo. De 10 horas da manhã até as 10 horas da noite. Vai fazer live? Vai ser uma live, a gente vai estar arrecadando fundos para um grupo americano que faz controles adaptados para todos os tipos de pessoas que têm deficiência. E eles mandam para qualquer lugar do mundo. Você manda para lá, pede, né? E eles fazem. E, mano, já mandaram, inclusive, para o Brasil. E a gente vai fazer uma ação para recolher fundos, para mandar para eles, para que a gente continue o trabalho. E aí, no dia 19, pode ser que a gente marque uma horda, marque um mata-mata. Entendeu? E algumas coisas do tipo. Aí a gente pede que a galera marque, participe, doe e tudo mais. A gente pode fazer um pvpzinho, todo mundo brincando. É, pode ser um pvp. Eu pensei em pvp, que também é legal, né? Pode também fazer uma horda. Sei lá, isso aí, tanto faz. Tem um troço ali, que eu vou buscar. Ah, ah. Mata. Isso. Esse jogo já era... O Sombras de Moldo 2, que é o Shadow of War, já era para ter saído. Mas foi adiado, né? Foi adiado mês que vem. O Davi Wave, ele vai sair na sexta-feira 13. Estava vendo. Saiu um trailer dele novo hoje. Muito da hora, um trailer de Game Game. Muito bom, velho. Uma franquia nova, né? Pô, matou todo mundo. Uma franquia nova para terro. Entonou? Que agora não dá para ver, né? Só. Mas tem os deles aí, vindo atrás de mim. Nossa, estou tentando pegar todas as conquistas, mas está difícil. Do que que tu está jogando? Guia? Ah, mano, esquece. Nem como um acionista gosta de jogar guia. Oh, hype, se tu quiser ajuda para zerar anu insano. É o Argentino. Vou pegar a conquista. Naruto, 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 dia 30 de setembro. Junto com a Resident Evil Revelations. Eu não... Nem sei como é que vai ser Resident Evil Revelations. Eu estou por fora, não está nem sabendo. Mira as pernas! Morreu? Morreu? Falou, Chris. Já está indo, Chris? Já vai? Beleza, até mais. Até mais. Mais gente fala. Mais gente fala. O Project Card 2 está em baixa. A expectativa. Caramba. Vai dar pena, viu? Se eu for desconcretizar isso mesmo. Não, ele vem todo mudado, bicho. O Project Card 2 vem todo adaptado agora para ser um jogo mais simples, mais fácil. Para a galera poder jogar com calma. Carqueiros, se espetam as flechas do clima daquela pera se ela chegar perto. É ela ou nós? Se quiser também jogar a Horda no Inimaginável. Vamos aí também. Se quiser ganhar por um bicho do Inimaginável, a gente faz. Mas quer queira você trabalhe. Um bem leva a outro. Marra vs Capcom Infinite, 19 de Setembro. Eu não... Mataram o Marra vs Capcom, bicho. Você pode atirar na grade e se libertar o cachorro. O cachorro vai para cima deles e avança e mata ele. Então, está tirando o cadeado da grade. Solta ele. Não dá para ver o cadeado daqui? Não dá não. Se não, tu subia. Tu sobe na parede e pega ele. E solta o bicho. Mas quando tu soltar, tem que estar lá em cima. Isso é escondido. Esse bicho vem atrás de tu. Não dá não. Cadê os outros que eu estava aqui? Ah, vai dizer que os outros vazaram. Os outros vazaram. Porra. Bando de alvo cagão do cacete. Olha o cadeado de animos. Não te briga de novo. Não te briga de novo. Venha que rodar no culto e parar de picuinha. Alguém tem feito uma matança por aqui. Guardião! Essa é a última vez que nos veremos, tá? De novo? Até eu já estou perdendo a paciência contigo. Não cabe esse bicho, mano. Que massa, cara. Eu sei. Eu não pechei, mas não vi esse bicho. É o cara de quase... 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 Mas o que você tá batendo... Um aí vem. Outro 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 aí vem. Outro... Outro aí vem. Transcrição Teve o E'ref. E atriz de outro. Fica. Fica. Forza Horizon Já se informa do próximo mestre Qual? Qual? Eita Boça Imune ataque e disparado Já não da flechada nele Vai perder tempo Agarrão pela Finalização normal Tá Morreu A morte Será seu descanso Quando eles caem né Você mata ele já cai numa posição mais natural Tem jogos que você joga Quando você mata o O personagem ele cai como fosse um Sei lá, um negócio estranho Um boneco de mola Esse Assassin's Creed Unity Que eu to terminando de jogar ele Já bati auto sprint Do boneco no cai Sei lá, que é muito estranho O Unity tem uns probleminha de Olha ali Olha ali Vem 3 aqui Passou o primeiro Passou, tem um troço lá atrás Passou lá atrás Dungeon 3 Após o jogo Dungeon Sai Mas eles Mas eles acabam com a diversão toda Eu não gosto do seu Eu não gosto do seu Eu não gosto do seu E Aquela parada da visão das flechas Que gasta É das flechas É das flechas Eles mandam você drenar Pra pegar flechas Deve ter uma planta dessa Que é elfica Deve ter uma planta dessa Que é elfica Deve ter uma planta dessa Que é elfica É elfica Não é fácil não A gente joga da maneira mais fácil Um gravo fuzil Agora tem que eu Lá atrás Duas flechadas eu errei Nem deixa ele solto Vai que é coisa da minha cabeça Sobe vermel Tá sempre ouvindo coisa Caraca Eu matei todo mundo Eu matei todo Eu vou pôr Eu não sei Eu não sei O que é isso? Vamos embora para uma boa acessão de porrada. Mas eu esqueço. Eu não esqueço o meu lado assassino creed. Não tem jeito. O furtivo para mim sempre é mais bonitinho. Ninja, cai bem. Eu dreno, maluco. Eu dreno. Eu dreno. Só na minha cabeça. Acho. A coisa que matar não esquenta. O nosso capital que não gosta vai virar tudo um exército só. Melhor isso nem ser verdade. Não divido comida com ninguém. Tá certo. A ideia é bem. Vamos, vamos, vamos. Olha, eu tá. Tá em cima. Tá em bem, Ninoy. Pega no chão. Pega no chão. Pega no chão. One chão. Olha, 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 olha Tudo junto! Você já morreu? Eu sou violento! Nossa, como eu sou violento! Onde que tu tava mais cedo? Caçando? Nada, eu tava guardando escravos na obra. Achou que valesse a pena? Tu me espetou, seu ferme! Cuidado com as mãos dele! Hora de morrer! Cuidado com as mãos dele! Hora de morrer! Não deixa ele te pegar! Vem lutar! Não drena a vida não, né? O capitão diz que tá perdido, mas tenta revidar contra eu! Não, não escutei da coisa! Vai! Vai! Eu volto aqui! Vai! Vai! Derruba ele! Perceba! Todo mundo agora! Desarma ele! Pegaram naquele lá! Perca sua mente! 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 Perca sua mente!